Salve, meu querido! Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mooka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e olha na descrição do vídeo aí. Tem uma lista de dicas para jogadores iniciantes aí. Aproveita se você é novo no canal e não se esqueça de se inscrever, tá? Olha só, quinta-feira agora a gente vai ter o último evento sazonal desse update do Rames Racing, que muita gente não gostou. Então o pessoal do Forza já está divulgando imagens com a data do próximo evento sazonal. Do próximo, não evento sazonal, né? Das informações dos próximos eventos sazonais, que vai ser dia 8 agora. Bem no dia do evento sazonal nosso. E eles não revelaram ainda a temática já, tá? A gente não sabe qual que é a temática, por isso que eu enrolei para trazer essa informação. Não sabemos se vai ser do Multimídia. Só sei que eles revelaram lá a data, né? Que é óbvia, né? Porque é o último evento sazonal. Vai ter que ser bem no último para eles mostrar as informações do próximo. E eles mostraram uma imagem lá, que deu para ver, que é um Audi e-tron GT. Um carro aí muito bonito. Eu acho que é um dos carros elétricos mais bonitos, tá? Para quem não sabe, é um carro elétrico. Eu sei que muita gente não gosta. Eu acho que é o carro elétrico mais legal, que eu acho. Um sedanzão muito bonito. Deixe aí nos comentários o que você acha desse carro. Esse carro tem vários modelos, tá? Ele tem o modelo mais esportivo e o mais básico. Eu acho que vai chegar para a gente o mais esportivo, que tem teto de fibra de carbono e tal, para reduzir o peso, né? Porque o carro elétrico, a gente sabe que é bem pesadinho. Esse carro vai chegar para a gente na casa dos 2.300 kg, tá? 400 kg mais pesado do que um Audi RS7. Se o forza respeitar esses critérios, tá? Ele parte de 476 cv e pode chegar até 646 cv no modo boost que esses carros elétricos têm. Que eu acho que é na casa de 2 segundos ali, eles têm uma velocidade forte. Agora eu não sei se ele vai vir full velocidade, né? Com essa potência máxima ou se vai vir com a potência mínima, tá? Eu acho que a mínima desse modelo esportivo deve estar na casa dos 500 cv de potência, tá? 0 a 100 em 3.3 segundos, que foi a Audi que falou, mas eu já vi sites fazendo com menos de 3 segundos esse carro do 0 a 100. É um carro muito rápido apesar do peso dele, tá? Ele tem até um sonzinho artificial para imitar barulho de carro, que eu acho muito paia o pessoal fazer isso. Mas é uma forma, né? De mostrar que o carro tem barulho, porque carro elétrico não tem barulho nenhum. Deixa aí nos comentários o que você acha desse carro chegar para a gente. Vamos para mais uma corrida online agora de Lamborghini e Huracan. Vamos trocar uma ideia sobre o Grid Legends. Para quem não sabe, o Grid Legends, ele entrou no catálogo da EA Play. Então, automaticamente, ele vai para a Game Pass, porque a EA Play e a Game Pass têm uma certa parceria. E na última semana a gente combinou de testar o Grid, de fazer algumas corridas com ele. Eu já tinha comprado esse jogo. Eu acho que eu paguei quase 400 reais nesse jogo, porque eu tinha uma certa fé no Grid, porque, principalmente, quem jogou o Grid Autosport, deixa aí nos comentários qual foi o Grid que você mais gostou. A galera fica naquela expectativa, né? Não, o jogo vai ser bom e tal. Tem até um modo história, né? Que muita gente fala que é bacana. Só que, tipo assim, cara, a gente jogou e tal, e eu vi que o jogo, ele tem um gráfico bonito. Eu acho bonito o gráfico do Grid. Ele tem a movimentação da câmera bonita e tal, é bacana, é fluida. Eu acho até melhor do que o Gran Turismo 7, a câmera externa do Gran Turismo. Ela é bem posicionada, é tipo o Forza, que é a movimentação. Eu acho que se o Gran Turismo tivesse isso, eu teria ele até hoje, mas eu não tenho porque lá obriga a gente jogar com a câmera interna. Então, é um jogo que tem muita coisa bacana. Mas o que deixou a desejar, na minha opinião, no Grid Legends, foi a questão da sensação de velocidade. Deixem nos comentários o que forçou você a não querer comprar o Grid. Tirando a questão do preço, que o preço dele de venda estava um absurdo, não tinha condição de comprar por causa dos jogos que já tinham no mercado. Então, não tem nem como comparar. Lá tem uma quantidade de carro legal, as pistas são bonitas e tal. Mas, na minha opinião, o que deixou a desejar a sensação de velocidade, eu quase quebrei a minha mão, apertando o controle assim para o carro andar. E você pode pegar o carro mais rápido que tem e você não sente a sensação de velocidade que você sente, por exemplo, jogando Forza ou qualquer outro jogo. Need for Speed, por exemplo, dá aula. Mas, assim, em outros aspectos, o jogo é muito bom. Mas pecou muito na questão de sensação de velocidade. Você não sente emoção nenhuma. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários o que você achou do Grid Legends. Vamos para mais uma corrida agora de Dodge Viper 2003. O carro que... 2013, né? Esse carro aqui que chegou para a gente no Forza Horizon 5, eu considero meio que fraco, tá? Os dojão chegou para a gente meio fraco. Esse carro aqui, ele é ok. Faltou um pouco mais de velocidade. Se você focar muito na aderência, não tem velocidade. Se você focar muito na velocidade, ele não vai ter aderência. Os desenvolvedores mexem nos parâmetros lá para não ficar muito repetitivo, né? Eu achei engraçado que a lista de carros que a gente trouxe do Forza Horizon 5 é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Horizon 4, né? E tem muito carro reciclado. Provavelmente, nesse próximo evento sazonal, vai ter mais carros reciclados. Por exemplo, o próximo evento sazonal que a gente vai ter na quinta-feira agora, a gente só vai ter um carro novo, que é esse tal de Xpeng P7, que é um outro carro elétrico, sedã, que eu vi que tem uma manobrinha bacana. Se for classe A, eu acho que vai ser bom. Vai chegar para a gente novamente a BMW M3 GTS, que é do Forza Horizon 4, carro reciclado. Esse carro lá no Horizon 4 não andou muito bem na classe S1. É um carro que está na classe S1 e a gente vai ter que jogar ele para classe A. Já fiz um teste dele. E esse carro, provavelmente, ele vai estar na casa dos 1.500 kg ali. Acho que 1.500 kg e uns 400 e pouco de potência. Uma manobra boa. Vai ser um carro ok classe A, AWD, né? E a gente vai ter também, nesse evento sazonal próximo que chega quinta-feira, o Honda Civic Coupé. Aquele modelo de rally que é bastante raro. Um carro super caro no leilão. Super cobiçado, que raramente ele aparece. Vai ter Bugatti Divo, né? Aí a gente vai esperar o próximo update, que a gente não tem o nome ainda. Mas, pelo menos, esse próximo update vai ter mais body kits, tá? A gente não sabe se vai ter body kits para carros que já tem no jogo ou se vai ser novos carros com body kits. Tomara que sejam novos carros, né? Para a gente ver se aumenta essa gama de opções nas corridas online. Cara, vamos finalizar aqui de Koenigsegg CCGT classe S2, que no Forza Horizon 5 eu achei muito fraquinha, porque a gente não tem muita opção de carro. E é tipo a expansão da Hot Wheels, né? Quando tem um carro que é muito bom, não tem outro carro que dá para competir com ele. E por falar em expansão da Hot Wheels, deixem nos comentários. E aí, ela flopou mesmo? Parece que o pessoal não comenta mais, eu não estou vendo criador de conteúdo fazer vídeo da expansão da Hot Wheels. Eu gostei muito do modo campanha, eu curti para caramba, mas eu acho que o que fez ela flopar foi o modo online, né, mano? Porque o modo online da expansão da Hot Wheels, ou você entra com um carro só, por exemplo. Eu gosto de correr só na classe S1, né? Assim, a classe que eu mais gosto de correr é a classe S1, eu estou curtindo muito a A também. Se você entra na classe S1, o único carro que anda é aquele Jaguar do celeiro, né? Só vê o pessoal jogando com aquele Jaguar. Aí não dá para pegar outro modelo. Aí você entra na classe A, aí tem que ser aqueles carros que têm uma velocidade absurda, né? É por isso que eu sou contra esses carros que são desequilibrados, porque a expansão da Hot Wheels, na minha opinião, é um exemplo disso. Porque é uma expansão muito bem feita, para mim é uma obra de arte aquilo lá. Eu sou fã da Hot Wheels, então eu fiquei muito empolgado com aquilo lá. Eu estava até vendo se tem a opção de, por exemplo, você deletar o save só da expansão para fazer de novo, porque eu queria fazer. Porque as corridas online lá estão abandonadas, cara. É lamentável. Acho que os desenvolvedores deveriam olhar essa questão para não cometer esse mesmo erro na próxima expansão que vai chegar para a gente. Sem contar os bugs que tem lá, né? Que o carro fica entrando debaixo da pista, dependendo da velocidade. Aí você tem que colocar uma suspensão de rally, que esse é um bug que nem os desenvolvedores resolveram. E eu acho que eles nem sabem, né? Porque eu vejo que a comunidade do Forza, pelo menos a maioria, ela não olha essas questões. Eu acho que é só a minoria que gosta de fazer corridas online, assim como a gente gosta de fazer aqui, né? Deixa aí nos comentários o seu nível de satisfação com a expansão da Hot Wheels. O que você achou do Grid Legends e desse novo áudio que vai chegar aí para a gente. Lembrando que está começando o mês agora, né? Você que gosta de consumir os produtos da Overclock, e não esqueça de comprar com o meu cupom que está na descrição. Me marca lá também no Instagram, tá? Se você tem Instagram, para me colocar lá nos meus stories, beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like e manda um salve. Se você não é inscrito, já se inscreva. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho